Galera, tamo aí em mais um vídeo, sim, saiu o trailer de Homem-Formiga 3, Quantum Man, a gente falou que ia sair ontem, saiu ontem, quer dizer, teoricamente saiu hoje porque saiu meia noite e meia, sim, eu achei que ia sair nove e meia, então vamos lá, vamos reagir esse trailer que eu não vi, acabei de acordar, tomei café, tomei banho, fiz exercício, tamo aqui no estúdio novo pra gravar essa reação, bora, que depois desse vídeo aqui da nossa reação e da nossa análise por cima desse trailer, a gente vai fazer um vídeo de explicado aqui no canal, sim, um vídeo que vai tá explicado no título e que a gente realmente vai explicar muitas coisas nesse trailer, easter eggs, referências, teorias, quem são os personagens que aparecem, as histórias deles e muito mais, então já se inscreve, deixa o like e que daqui a pouco vai ter mais um vídeo detalhando tudo sobre esse trailer, então bora lá, vamos reagir que eu tô, eu tô hypado, eu tô hypado, mano, vamos lá, ó, a miniaturinha já é o Kang, tá ligado? Só bora, só bora, só bora Ó a mesma frase do vazamento que a gente trouxe, real Caraca 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 Cara, esse digna rana tá foda, hein? Caraca 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 Ja da ngura Caraca 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 Cist今 Veja Veja Dona Seja É fácil para você. Ele vai me trazer o que eu preciso. Ou tudo o que você chamou a vida... vai acabar. Caraca-mo! Merda! Isso é tudo meu. Caraca-mo! Você não quer que ela assista isso. Nós tínhamos um negócio. Caraca! O meu documento não conseguiu. Você achou que você poderia vencer? Não! Eu não vou... Nós dois precisamos perder. Caraca-mo! Desculpe, Cassie. Caraca, caraca! Caraca-mo! Caraca! Mano! Do céu! O que que foi esse trailer? Igualzinho vazamento, Daniele. Só que vendo o som, muito melhor do que um trouxa aqui falando, né Daniele? Caraca, que demais, mano! Mano do céu! Cara! Muito melhor que o primeiro! Muito melhor que o primeiro, né? Esse aqui... Esse gerou hype! É isso! Vamos reanalisar tudo aqui, né? Ó lá, vamos deixar sem som aqui pra gente ir vendo, né? Ó, você é um homem interessante. Scott Lane. Esse é nem esse que a gente já viu no primeiro trailer, né? Ó, ele ficando famoso por causa dos Vingadores. Pra quem não lembra, em Miss Marvel, ele que conta todas as histórias que aconteceu lá na batalha. Então, é óbvio que ele ia deixar ele mais evidente, já que lembra aquela cena lá que as crianças não reconhecem ele? Então, ele vai querer a fama. Caindo no Reino Quântico, ele cresce dentro do Reino Quântico, talvez como uma tentativa de sair do Reino Quântico. Já que, no primeiro filme, ele saiu do Reino Quântico crescendo. Então, fez sentido ele utilizar essa técnica aqui. Só que talvez ele deve ter caído em um outro lugar do Reino Quântico que não foi capaz de sair, né? Filha dele, criança. Ó, ó. Calma lá. Isso aqui, ó. É a biblioteca. Pra quem não sabe, essa cena aqui já saiu em um trailer vazado na Comic-Con, se não me lembro, na San Diego Comic-Con ou na D23. Que falava que o Homem-Formiga ia estar aqui nessa biblioteca, digamos assim, vendendo o livro dele. Pequeno cara, grande homem, sei lá, cuidado com o pequeno cara, algo assim. E durante ele tá falando ali a história dele e tudo mais dos Vingadores, a filha dele vai tá na prisão e ligam pra ele. E é muito legal ver isso aqui, ó. A foto dela criança, mostrando que ele perdeu 5 anos da vida da filha dele. Ele não tem a foto atual da sua filha. Pra ele, a filha dele é essa criança aqui ainda. Cara, vai ser da hora trabalhar isso aqui nesse filme. Ó, falam também que no trailer vazado a filha dele terá um grupo de amigos, digamos assim, que agem como vigilantes. E vocês tão vendo aqui, ó, mais dois maluquinhos aqui, né? Imagina se é a Haylin Stanfield aqui e a Kate Bishop. Ou o P.A. lá de Falcão Estudado Invernal, que é o neto do Zaya Bradley. Nossa, daí, aí, aí quebra, aí quebra. Ó, os caras indo tirar... Na verdade, eles indo pro porão, né? Eles caindo pro reino quântico. Time, que é o tempo, né? Ele é o homem que consegue dar o que o Homem-Formiga quer. Que é recuperar o tempo perdido com a filha dele. Cara, olha essa máscara, Daniel. Isso aqui é coisa de louco. Isso aqui mostra que o Kang não é só um humaninho normal, não. Não, o cara é tipo um Tony Stark. O cara é tipo Ashuri. O cara é tipo Reed Richards. O cara é super e extremamente inteligente. Com muita tecnologia. Não só isso, o cara veio do futuro, mano. Do futuro. Muito avançado. O cara é do ano 3000 e alguma coisa. Do século 31, se eu não me lembro. Se eu não me engano. Então, o cara tem muita tecnologia. Não só isso. Esquece. Não é isso. É muito mais. Esse cara aqui é muito mais pica. Olha aqui, ó. Mesmo sem a máscara, o olho dele fica azul. O olho dele fica azul mesmo sem máscara. Isso aqui, ó. É da hora. O cara deve ter algum implante cibernético. Alguma alteração no corpo dele. Porque o... Tem poder. Tem poder. E a teoria é que ele consegue ver através de seus próprios olhos. A linha do tempo cronológica do universo em que ele está. O que é isso? O tempo. Aí aqui, ó. O olho do Kang já tá normal. Básico. Significa que realmente é um poder que ele ativa e desativa com o olho dele. Ó o portal. Daniele! O portal! O portal! Mano, o portal do Reed Richards isso aqui, cara. Ou é... Ó. Calma. Isso aqui pode ser uma barreira de energia. Onde a filha do Homem-Formiga vai tá aprisionada. Enquanto o Kang conversa com o Homem-Formiga. Ou isso aqui realmente é um portal igual do Reed Richards em Doutor Estranho 2. Cara. Cara. Ó. Toda a cidade é em base nessa tecnologia do Kang. Que é em forma de discos, cara. Olha isso aqui, ó. E realmente, galera, é fato. Não é oficial. Não saiu nada. Mas isso aqui é Cronópolis. A cidade do cara dá uma volta. A cidade do cara é um... Tá ligado? É um círculo. É uma esfera. A cidade vai subindo aqui pra cima. Caraca. Cara, isso aqui eu tô achando que é um vórtice temporal. Quando o Homem-Formiga ficou preso no Reino Quântico, ele ficou preso dentro de um vórtice temporal. Ele ficou flutuando ali dentro. Sem ir pra nenhum lugar. Eu tô achando que o Kang consegue viajar de controlar o Leandro Tempataro. É isso aqui dentro do Reino Quântico. E isso aqui é o grande objetivo do Kang nesse filme. É isso, cara. Olha, cara. Ele dividindo. Criando variantes dentro do Reino Quântico. Você não pode confiar em ele. Cara, olha esse portal. Daniele do céu. Olha que da hora. É diferente do Reed Richards. É diferente do Doutor Estranho. É diferente de qualquer coisa, cara. Olha isso, mano. O Modoc ali atrás. Não só isso, meu. Ele saiu da nave dele. Tipo, do lugar que ele tava. E via pra aquele lugar vermelho totalmente corrompido. O cara tem acesso direto ao lugar. Ó, dois soldadinhos ali. A Cassilene com a roupa roxa. Igual a ferroada. O Kang com o traje absurdo, mano. E o Modoc. Ó, e é realmente o ator do Jaqueta Amarela. Mano do céu. Cara, isso aqui com certeza, mano. Tem alguma coisa relacionada além do tempo. Ó, lembrança, né? Passado. Tá até borradinho do lado. Cara, isso aqui é besteira, tá? Isso aqui é besteira. Olha essa cena, Daniele. Tipo assim, o que deixaram de gastar no CGI nos outros filmes da Marvel? Botaram tudo nesse aqui, cara. Olha, olha, olha quanto Homem-Formiga. Tá ligado no primeiro trailer que é um monte de Homem-Formiga correndo? Vai tá tudo correndo pra cá, ó. E olha isso aqui, mano. Parece coisa de Eternos. Parece coisa de... Braceleto da Miss Marvel e também dos Braceletos do Shang-Chi, cara. Dos Dez Anéis. Olha, olha essa energia ali, ó. Aqui, né? Ó. Parece escrituras dos Eternos, cara. Que loucura, que loucura. Ó, e a energia dentro parece muito com a coloração da energia dos Eternos que tem dentro deles, tá ligado? Olha isso, mano. Olha esse portal. Mano. Isso aqui é no final. É o final do filme, cara. Ó, ela tá com o traje normal. Tá o Hank Pinha, a gente Van Dyne. E isso aqui, ó. É o laboratório deles do começo do filme. Não sei se isso aqui é o final, mas eles conseguiram sair do Reino Quântico. É isso. Tá ligado a teoria? Tá ligado a teoria de que o Homem-Formiga vai ficar lá dentro? Cara, o Homem-Formiga pode ficar preso lá dentro com o Kang. Já que ele fala no próprio trailer, eu não preciso vencer, a gente só precisa perder junto. A parada dele perder é ele ficar lá junto com o cara. E o Kang tá querendo sair do Reino Quântico. Então faz sentido os dois ficarem aprisionados lá dentro do Reino Quântico. Tudo o que você chama de vida, vai acabar. As navezinhas, explodindo atrás deles. Tudo culpa minha. Cara, que da hora esse efeito aqui, mano. Talvez não queira que ela veja. Olha isso, nós tínhamos um negócio. Isso aqui é jogo de câmera rápido, hein. Ó. Ele tá recebendo energia vindo desse portal aqui, cara. Ou é o portal pra ele sair. É o mesmo portal que ele tá olhando. Esse portal aqui, esse portal aqui, é o mesmo que a filha dele. E a galera tá olhando do outro lado. Então acho que eles saíram, então esperando o Homem-Formiga voltar. E o Kang ataca o cara. Mano! Caraca! Da hora o Kang sem a capa. No dock. Olha o Kang com o braço destruído, mano. Olha isso aqui. Nossa! Meu cara, fez Creed, né? O soco do cara deve doer. Nossa! Eu acho que você poderia vencer. Eu acho que você poderia vencer. Eu acho que você poderia vencer. Na cara mesmo, né? Boa! Na cara mesmo. Na cara mesmo. Cara, tá muito bom isso. Plataforminha. Cara, essa plataforma é certeza que tem coisa relacionada a Randy Richards. É a mesma coloração. É a mesma tudo. Olha isso aqui, ó. Tá tudo destruído, mano. 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 Esquece, gente. Esquece. O hype tá lá em cima, galera. O hype tá lá em cima. Gente, se inscrevam nesse canal. Deixa um like. Isso aqui é coisa de louco. O hype pra mim, pra Homem-Formiga, o primeiro trailer, tava abaixo. Mas com isso aqui, ó. Até o próximo vídeo e... Tava abaixo do nada.